Em primeiro lugar, eu queria agradecer-vos a todos. Não por estarem aqui, mas por tudo o que foram fazendo a título individual e coletivo ao longo desse nosso cárcere, que foi longo demais, injusto demais. Portanto, eu não sei o que cada um fez, mas sei que todos fizeram. Eu quero agradecer-vos, porque normalmente a gente vai para as organizações, para os partidos, para tudo, e esquece do desconhecido, do indivíduo. Então, muito obrigado a vocês todos por tudo o que fizeram por nós. Mas acreditem que vale sempre a pena fazer um esforço adicional. A gente se sente muito isolado. O que é que eu faço sozinho? O que é que eu mudo sozinho? Mas mudamos e fazemos a diferença. Portanto, obrigada. Pronto. Antes de agradecer aqui à Bárbara, que vai ser mais longo que agradecer aqui ao Cota Pacheco. Obrigado, Cota. E só esclarecer uma coisa aqui. A capa do livro não foi escrita por mim. Isto era a psicóloga da prisão que me entregou este caderninho. Eles não tinham outros. Eu era isto ou eram as meninas de pernas à mostra e pronto, caiu-me isto dos homens musculados. E a Bárbara fez questão de... Aliás, acho que foi a Catarina primeiro que me pediu e fizeram questão de o pôr. Porque, pronto, faz parte do... de todo o ridículo, não é, da situação. Vale a pena rir, porque a coisa acabou bem, não é? Vale a pena a gente agora rir e olhar para trás e rir do que estar a... Mantendo esse lado também, mas eu preciso encarar as coisas com alguma ligeireza. Eu costumo sempre dizer, quando me pergunto pelos traumas, deve haver algum, mas eu estava mais preocupado em pensar, enquanto estava preso, nos ténis que tinha que ter para caminhar, porque eu estava decidido quando me tirassem, fosse quando fosse, eu ia caminhar de Calomboloca, a 100 quilómetros da cidade, até o centro. Então precisava da minha mochila e de uma garrafa d'água e também ia apontando essas coisas. E olhar sempre... Isto é uma aula Monty, Paitian, Paitoniana. Olhar sempre para o lado positivo das coisas. Um dos lados positivos é que eu tive realmente muito tempo para ler. Não tanto para produzir conteúdo intelectual, aqui tem algumas ageneiradas e tal, eu não pensei que isto alguém fosse querer publicar realmente. Aqui é agradecer, aqui ainda existem pessoas loucas no mundo, porque os loucos equilibram esta normalidade que é doendia. Obrigado, Bárbara, por acreditares e por me fazeres acreditar também, porque eu achava que isso não... ninguém ia ter interesse em ler. Bem, eu não sei se... Tenho tantas coisas para dizer e eu também não quero fazer disto um momento em que faço uma retrospectiva acerca de tudo. Queria mesmo agradecer-vos, eu não sei quantas vezes vou ter a ocasião de fazer isto, mas sempre que estiver na presença de alguém que vem para me ouvir dizer qualquer coisa, sei que tem muita gente aqui que fez muito pela nossa libertação. E sem essa ação de lá dentro e aqui fora, e nos outros países que também fizeram, sem essa insistência em falar no assunto, muito provavelmente as coisas não teriam ainda terminado. Não terminaram, não é? Nós estamos a recorrer da amnistia, eu estou cá porque fui amnistiado, se não continuavam aquelas três medidas de coação, que é termo de identidade e residência, adicionado à apresentação de periódicas de autoridades e adicionado à intervenção de saída do país. Nós não aceitámos a amnistia, nós, 16 de nós, nós somos 17, mas 16 de nós decidiram recusar a amnistia e pedimos ao nosso advogado para interpor um recurso, porque faz parte do nosso desafio político. Nós queremos expor até ao limite, independentemente das consequências, a fragilidade das nossas instituições, porque queremos expô-las para as fortalecermos, porque queremos que elas sejam melhores e, portanto, se conseguirmos levar esse recurso avante, corremos o risco do Tribunal Supremo confirmar a sentença do primeiro instância e voltarmos para cumprir o resto das nossas penas. Mas faz parte do desafio político. Nós queremos melhorar o nosso país, nós temos muito por melhorar. Quando a gente tem a ocasião e o privilégio de poder viajar e conhecer outros sítios e ver como as pessoas vivem, desejamos um bocado disso para nós também. E acho que é imérico, natural. Pronto, o livro, quem gostar gostou, quem não gostar também pode desesparatar. No caderno que fica a faltar, o coitadinho do diretor, porque é um coitadinho, aquele diretor mais velho, que ainda não acabou o curso, é um coitadinho porque tem um coração, mas tem mais medo do que honra. Nas discussões que eu tinha com ele, eu dizia-lhe isso, eu dizia que eu não podia permanentemente perceber o lado dele, do risco que ele corria ao cumprir as leis do país e o mandato que ele tinha para ser o nosso guardião na prisão, porque ele tem regras a cumprir e tem prerrogativas, as quais tem direito de exercer. E que eu não podia permanentemente dar-lhe o benefício da minha tolerância, enquanto ele me fazia estar três vezes mais do que o tempo que era permitido por lei numa cela solitária, que ele devia ter honra e colocar a honra acima do estômago. Mas tenho pena, tenho pena das pessoas assim, porque é por isso que daí a frase que dá título ao livro. Eu acho que essas pessoas são mais prisioneiras do que eu fui, porque uma pessoa que vive com medo a vida toda e que vive a hesitar, não vai melhorar nada. Aceita simplesmente o status quo e aceita o seu lugar de sombra ou de resto de ser humano e cumpre com um papel lamentável de ser cúmplice de toda essa maquinaria que nos oprime. Pronto, mas não consegui sequer que ele não me punisse dois meses e que me deixasse dois meses sem direito às visitas. Ele achava que já não era suficiente eu estar privado de ver a luz do sol e de sequer interagir com outros prisioneiros e de sequer interagir com o que eles chamam de reeducador, que é uma profissão de um suposto psicólogo que deveria reinserir-nos na sociedade e, portanto, convencer-nos a abandonar as nossas más práticas. Às vezes nem eles tinham direito de falar connosco, era mesmo um isolamento completo. Mas temos que encarar as coisas do lado positivo. E o lado positivo foi que o José Eduardo ajudou-nos muito a expor a fragilidade do nosso país. Ele deu-nos um grande empurrão. Chegar até aqui, ter um livro, ter as pessoas a ouvirmos, ter o Cota Pacheco a falar neste evento, ia-nos levar muitos anos e muitos mais cabelos brancos e muito mais cabeças partidas e eles, com um ano de prisão, pronto, lá está, tive que fazer um catch-up da leitura que tinha em atraso e sair mais fortalecidos, sairmos todos mais fortalecidos. Eu sinto que os meus companheiros também estão mais convictos de que vale a pena continuar essa via, porque o que nós pedimos não é nada demais, é um pouco mais de sorrisos, é um pouco mais de amor. Eu lamento muito o que vai acontecer agora, o que está a acontecer já. Eu não desejo mal a ninguém, nem àqueles que me fazem mal. Acho que, felizmente, com 35 anos, acho que já consegui ultrapassar essa fase de filha da caixa, filha da caixa, vou-te fatigar, vou-te dar. Mais veja, mais veja só, mais veja só. Deve só ir buscar ali o meu pau e que eu já dou-te na rótula. Sobretudo quando vem de alguém que tem tanto poder. Eu, sei lá, às vezes a estupidez dessa gente ultrapassa-me. E vemos enrolarem-se pessoas que eram supostamente tão grandes e queriam ficar na história como bons patriotas. Enrolarem-se com erros atrás de erros e perpetuarem a única possibilidade de ficarem com crápulas, ditadores na memória das pessoas. Deixa-me triste. Sobretudo vendo o estado de decrepitude que está a chegar no nosso Presidente. Para mim é triste ver uma pessoa morrer e adfinhar daquela forma. E ainda assim não saber como se safar daquilo. Aparentemente nós angolanos a discussão agora nas redes sociais e a grande certeza é que nos próximos dias ele vai anunciar que não pode mesmo porque tem que estar mais tempo em Barcelona do que lá. Nas visitas privadas. Mas eu não lhe desejo mal. Eu espero que ele recupere o melhor possível e que possa passar os últimos anos que lhe restam. a desfrutar de tudo o que roubou, no sítio que lhe der mais prazer. Porque não lhe resta muito tempo aqui. Eu não lhe desejo mal. Somos jovens, a luta continua e eu não vou dizer que a vitória é certa. Isso seria o nosso Agostinho. O nosso Agostinho a falar. Eu acho que mais daqui a pouco, não sei bem, Bárbara, esclarece-me. Depois dos nossos amigos falarem, se quiserem fazer perguntas, ou agora... Não sei como é que é. Melhor se calhar as pessoas fazerem já as perguntas. Antes de começarmos a chamar as outras pessoas que vêm falar. Estão à vontade. Alguma coisa que tenham curiosidade em saber. Se calhar evitarmos os clichés, não é? Mas... O que quiserem. Não sei como é que isto pode funcionar, porque nós não previmos propriamente isso. Acho que se é com mãos plantadas, o que pode ser? A primeira é sempre difícil, eu costumo dizer. Se quiserem, senão podemos passar para a etapa seguinte. Estou vindo lançar. Estou ao vosso dispor. Aplausos Aplausos Obrigada.